Salve, salve rapaziada, tito na voz fechadão com BLG Titão na voz, pode mandar Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Desce o combo na mesa, pra ficar bem tranquilo E de cima do camarote ela joga a pá envolvido Desce o combo na mesa, pra ficar bem tranquilo E em cima do camarote ela joga a pá envolvido Cabelão tá batendo na bunda, que menina absurda Rainha, rainha da turossurta Cabelão tá batendo na bunda, que menina absurda Rainha, rainha da turossurta Rainha, rainha da turossurta Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Desce o combo na mesa, pra ficar bem tranquilo E de cima do camarote ela joga a pá envolvido Desce o combo na mesa, pra ficar bem tranquilo E em cima do camarote ela joga a pá envolvido Cabelão tá batendo na bunda, que menina absurda Rainha, rainha da turossurta Cabelão tá batendo na bunda, que menina absurda Rainha, rainha da turossurta Rainha, rainha da turossurta Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente Descendo pra gente, quicando pra gente Aumento o som que hoje tem baile e as princesa tá presente